Se você vem no sentido paralela pela Magalhães Neto, você não precisa mais pegar a entrada do Costa Azul. Você pega um dos mergulhões e aí tem a opção de ir para o Salvador Shopping ou pegar a Avenida Paralela. Nesse caso estou indo para a Avenida Paralela e aí nós saímos um pouco à frente da entrada do Costa Azul. Agora a gente vai fazer também um outro trajeto que é sentido Magalhães Neto. Vem o segundo mergulhão e aí o mergulhão é tanto para a Avenida Paralela quanto para o Caminho das Árvores no loteamento Aquarius. E aí eu vou fazer o trajeto do loteamento Aquarius que é o Hospital da Bahia. Então aqui vocês podem ver aquarius vira para cá e aí já saímos naquela rua que é paralela à Magalhães Neto do Shopping da Bahia, do Hospital da Bahia. Mais uma vez agora, você vindo da Magalhães Neto, você pega o mergulhão sentido Avenida Tantreira do Neves, Avenida Paralela. E aqui a gente tem o mergulhão sentido Salvador Shopping, Casa do Comércio. E aqui a gente tem o mergulhão sentido Árvore.